A galera tava vindo aqui na castela, olha que dia lindo Eu falei no fone de ouvido aqui, bora Eu botei fone de ouvido e esqueci Olha que dia bonito galera, olha lá Olha que solido, olha o que eu achei aqui Pé de manga carregado, cheio Aí eu já peguei algumas aqui, só que eu peguei só 7 Olha lá, peguei umas 7 Essa amarelinha aqui deve estar bem docinha Essa aqui é a manga coquinho, é uma delícia essa manga, viu Muito boa mesmo Deixa eu colocar vocês aqui no suporte Meu Deus, quanto mosquitinho gente Eu tomei banho ontem, tomei banho à noite Ontem tomei 2 horas da manhã Pra sair Pra dar aquela despertada Desculpa o dedo no zóio Mosquito Eu tô falando pra você que eu tomei banho 2 horas da manhã Até troquei de roupa, a outra roupa tava encardida Tava muito suja Deixa eu posicionar Só fechar isso aqui, pra gente poder ir Toalha Nossa, pesou o alforja aqui Tão uns barracos ali Acho que a galera lá do Da reforma agrária Sai, fazendo barulho Ó O sol tá ali olhando pra cá e falando que hoje ele vai rachar Quando nasce aquela Quando amanhece o dia com aquela neblina Aquela nóia, névoa Ele pode saber que vai fazer calor, vai fazer sol Ficou pesada, vou ter que comer essas mangas Altair, o que comer essas mangas Achar um lugar lá pra frente Às vezes aparece algum lugar Que dê pra gente sentar Aí já degusto algumas Hoje a viagem A viagem acredito que vai render bem Aqui a topografia favorece, sabe Em alguns lugares Olha lá Ele pega um plano assim Aí vai longe Aí tem umas descidas ali perto de Botucatu Depois lá em Porangaba Mas tem bastante subida também Mas eu não vou forçar muito não Preservar um pouco o joelho Né Eu andei fazendo umas massagens nele com a pomada Que eu havia encontrado E foi muito bom Aliviou bem as dores Sabe A pomada é muito boa Ó, você que não conhece o aplicativo Strava Você gosta do pedal Baixa ele aí Strava Pra quem pratica esporte Não é só ciclismo não Você que faz exercícios Você gosta de caminhar Não quer abrir aqui A minha mão tá molhada Abre Desinfeliz Tem que esperar um pouco Eu gosto dessas paisagens aqui da Castelo Branco Alguns lugares bonitos aqui Aquela região de Porangaba Bofete Torre de Pedra Alguns lugares bacanas ali Lugares bonitos Torre de Pedra Recebeu esse nome Porque lá tem uma torre Uma torre de pedra mesmo E as pessoas vão frequentemente vão lá conhecer Sobem Elas escalam a pedra Lá de cima a vista Coisa mais linda Coisa mais linda Pra quem não conhece Vale a pena conhecer Cidade de Torre de Pedra Perto ali de Depois de Cesare Lange Porangaba Por ali Um lugar muito bacana A lavoura aqui tá bonita Muito bonita Deve ter chovido bem Tem uma variedade de pássaro tremendo aqui Dá pra perceber pelo cantar Só que dá pra perceber Que tem uns Cinco ou seis Cinco ou seis espécies juntas No mesmo No mesmo lugar Assim Na mesma Região Belezinha Parece um cisco Ele tá cantando Lá você ouve Só ouve Pra enxergar ele é duro Nossa Por isso que eu tô aqui Por isso que eu tô aqui Na câmera lenta Não tô muito acelerado Curti um pouco mais a viagem Mas Sem esquecer o nosso compromisso Tem que bater a meta hoje De cem quilômetros De cem quilômetros E deixar os últimos cem Pra amanhã Nossa Tamanho do sol E é isso galera Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Tá Comentar Compartilhar Pra gente poder tá monetizando Até daqui a pouco No próximo vídeo Valeu